Fala galera, estamos de volta com novas notícias no Flusão, já deixa o seu like, inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece em Tricolor das Laranjeiras. Galera, tem muito aí no mercado da bola do Fluminense, quem entra, quem sai, quem está espebulado, quem chega e nesse vídeo aqui eu vou trazer para você quem já está oficialmente, já renovou o contrato e vai ficar no Fluminense, já está tudo certo, David Braz, o zagueiro, renovou até junho de 2024, André, o nosso volante, renovou até o fim de 2026, olha só galera, é a renovação mais longa, Manuel, zagueiro, renovou até o fim de 2024, Paulo Henrique Ganso, renovou até o fim de 2025, Fernando Diniz, o técnico, renovou até 2024, Germán Cano, renovou até o fim de 2025, é o segundo contrato mais longo, e o Fábio, o goleiro, renovou até o fim de 2023, esses são os jogadores que já estão certos, a gente sabe que muitos aí já estão praticamente certos, estão negociando, mas vai vir para o Fluminense, e eu passei aqui para vocês agora no vídeo, quem oficialmente já está renovado, já está assinado, são esses os jogadores. E aí, o que você achou, Tricolor? Gostou? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, canal Sô Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube?